Pelas novas regras, o trabalhador só pode solicitar o benefício pela primeira vez se tiver trabalhado na empresa por um ano e seis meses. As regras também mudaram para quem vai dar entrada na segunda e em outras solicitações do seguro-desemprego. A mudança ocorreu nos prazos para que esse trabalhador tenha acesso às parcelas do seguro. Para aquele que for solicitar o seguro-desemprego pela primeira vez, ao ficar desempregado sem justa causa, ele precisa ter um mínimo de 18 meses de contrato de trabalho e o máximo de 23. Quando isso vier a ocorrer, ele poderá entrar com o pedido de seguro-desemprego. Para aquele que for dar entrada pela segunda vez, ele tem que ter um mínimo de 12 meses de contrato de trabalho para que ele possa entrar com o pedido de seguro-desemprego. Seu Gabriel passou por quatro empresas diferentes e nunca recebeu benefício. Hoje, ele resolveu procurar o Ministério do Trabalho. Dois anos e oito meses. Quando eu entrar, por quê? Porque saía de uma empresa e fechava na outra. Quando dava baixa, procurava logo outro serviço. Ao contrário de seu Gabriel, muitos trabalhadores, em acordo com a empresa, continuam recebendo benefício, mesmo tendo conseguido um novo emprego, o que é proibido por lei. Os empregos têm um benefício aos trabalhadores desempregados, que não concorreram para esse emprego, e é o caso da dispensa de esta causa. Entretanto, se também estará cometendo o crime de sonegação fiscal. Nesse caso, o trabalhador é obrigado a devolver todas as parcelas que foram recebidas. Já a empresa é multada e vai responder na justiça pelo crime. Todas essas mudanças passam a valer a partir do dia 2 de março. As novas regras também trouxeram mudanças para a categoria dos pescadores, que dependem do benefício durante o período da proibição da pesca. Com essa alteração da vida provisória, ele só poderá receber o seguro do desemprego no período de defesa após três anos que ele comprovar a condição de pescador artesanal.